Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar e a gente começa falando dos impactos do coronavírus no mercado de trabalho. Nos quatro primeiros meses do ano, houve queda nas contratações no país, o que levou a um saldo negativo de empregos formais. Com as portas das lojas fechadas e muitas indústrias sem funcionar por causa da pandemia de covid-19, o número de pessoas com empregos formais de carteira assinada caiu no Brasil. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged mostram que de janeiro a abril de 2020, houve quase 5 milhões de contratações e mais de 5 milhões e 700 mil demissões no país, o que representa o fechamento de mais de 763 mil vagas. Nos quatro primeiros meses do ano, a agricultura foi a que mais gerou empregos. Por outro lado, caiu muito o número de contratações nos setores de comércio e de serviços. Para o governo federal, a explicação é clara. O desempenho das contratações no mercado de trabalho foi muito afetado pela pandemia do novo coronavírus. Mas segundo a equipe econômica, a criação do programa emergencial de preservação do emprego e da renda contribuiu para a preservação de mais de 8 milhões de empregos no país. É um programa fundamental para o brasileiro e para a brasileira. Ele tem atingido 8 milhões de empregados, mais de 1 milhão de empregadores. Essas pessoas estão sendo guarnecidas por uma parcela, por um benefício pago pelo governo federal, sem burocracia, sem maiores dificuldades. O programa, portanto, é exitoso. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou hoje que o Plano Safra 2020-2021 vai contar com programas de incentivo ao uso de bioinsumos. São sementes, fertilizantes, extratos vegetais, defensivos e tecnologias que têm ativos biológicos na composição. Teremos aí um fomento através do Inovagro, nós teremos também através do Prodecop, podendo atender biofábricas, custeios para insumos, enfim, uma série de programas em que o bioinsumo estará inserido já no Plano Safra 2020-2021. Então, acho que todos têm a ganhar, o Brasil tem a ganhar, os produtores rurais de todos os tamanhos têm a ganhar e o Brasil, então, realmente se insere nessa política moderna de inovação tecnológica e que muitos bilhões poderão também ser economizados. A gente termina com um lembrete. Terminam hoje, às 23 horas e 59 minutos, as inscrições para o Enem. Uma boa noite e até amanhã. Enem. Uma boa noite e até amanhã.